Estamos aqui no gabinete da vereadora Lígia Borges, ela foi eleita, a primeira eleição que disputou em 2020 e agora, com o início dos trabalhos, teve sua primeira experiência aí já na ativa como vereadora do município. Lígia, como está sendo esse início de trabalho na Câmara Municipal de Amambaia? Olá, Biosco. Como você disse, começamos trabalhos aqui. Por mais que seja tudo novo, está sendo muito bom para mim vivenciar os atendimentos, as solicitações da população. Eu tenho recebido vários pedidos aí e com certeza estarei olhando cada um com carinho, correndo atrás, indo atrás do nosso executivo, nosso prefeito doutor Bandeiras, os secretários, para juntos fazer um trabalho diferenciado, um trabalho de amor e dedicação para a população de Amambaia. Lígia, qual a sua primeira impressão aqui do Legislativo, você agora atuando como parlamentar? Começamos um trabalho pautado em união, que é a palavra do momento, que precisamos nos unir para trabalhar em prol da população de Amambaia, deixar um pouco o eu, o individualismo, para que juntos a Amambaia realmente tenha o atendimento e as necessidades, os anseios atendidos, né? No executivo e no legislativo. Você é formado em Educação Física e foi secretária de Desporto e Cultura aqui no município durante os quatro anos, primeira gestão do doutor Bandeira. Essa experiência que você teve como gestora de Desporto e Cultura, você acha que isso vai somar com o trabalho aqui no Legislativo? Sem dúvidas nenhuma, eu acho que há três anos e três meses à frente de uma pasta, não só me fortaleceu, mas me ensinou a trabalhar, atendendo a população, atendendo as necessidades, atendendo as vontades do esporte e da cultura, desenvolvendo projetos novos que deram certo, resgatando atividades esportivas que já não aconteciam mais. Então, eu sei a diferença que isso faz na vida das crianças, dos jovens. Foi muito importante para mim, eu acredito que eu amadureci muito e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, né? De tudo que envolve a necessidade da população. Consegui trocar experiências com pessoas diferentes, do sexo masculino, do sexo feminino. Eu percebi que a união de todos faz a diferença. Tive a oportunidade de conhecer vários secretários e diretores de esportes do CUNESUL, que foi muito importante para mim, Wilson, aprender com eles. Então, eu me sinto honrada de ter conhecido tantas pessoas boas que somaram o meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional. O que a população de Amambai pode esperar do mandato da Lígia Borges? Trabalho e dedicação. Vou correr atrás, vou buscar o melhor para a população e contem comigo. Estou à disposição da população de Amambai, não só dos meus eleitores, eu estou aqui para atender todo mundo. Obrigado, Lígia, pela entrevista e boa sorte, comandante. Obrigada.